Notas sobre o Pentateuco Levítico por Charles Henry McIntosh Capítulo 26 O Governo de Deus sobre Israel Este capítulo requer algumas breves explicações. Contém uma narração solene e tocante de bênçãos ligada à obediência, por um lado, e das consequências terríveis da desobediência, por outro. Tivesse Israel andado em obediência e teria sido invencível. Também darei paz na terra e dormireis seguros e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. E perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão cento e cem de vós perseguirão dez mil. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei e vos farei frutificar e vos multiplicarei e confirmarei o meu conserto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Assim lemos nos versículos 6 ao 13. A presença de Deus deveria ser sempre o seu escudo e broquel. Nenhuma arma forjada contra eles poderia prosperar. Mas a presença divina só podia ser desfrutada por um povo obediente. O Senhor não podia sancionar com a sua presença a desobediência ou a iniquidade. As nações incircuncisas em redor deles podiam contar com a sua valentia e recursos militares. Israel só tinha que contar com o braço do Senhor. E esse braço nunca poderia ser estendido para proteger a impiedade ou desobediência. A sua força estava em andar com Deus no espírito de dependência e obediência. Desde que assim andassem, havia uma muralha de fogo em redor deles para os proteger contra todo inimigo e todo perigo. Mas infelizmente Israel falhou completamente. Não obstante o quadro solene e espantoso posto diante dos seus olhos, nos versículos 14 ao 33 deste capítulo. Eles deixaram o Senhor e serviam outros deuses. E assim trouxeram sobre si mesmos os dolorosos juízos com que haviam sido ameaçados neste capítulo. Cuja simples memória é bastante para fazer um zunido nos ouvidos. Estão sofrendo neste próprio momento sob o peso destes juízos. Dispersos e espoliados, arruinados e proscritos. São monumentos da justiça infalível e verdadeira do Senhor. Dão a todas as nações da terra uma lição tocante sobre o assunto do governo moral de Deus. Uma lição que estas nações fariam bem em estudar atentamente e que os nossos próprios corações deveriam ponderar também. Estamos sempre prontos a confundir duas coisas que estão claramente assinaladas na palavra de Deus. A saber, o governo de Deus e a graça de Deus. Esta confusão conduz a maus resultados, enfraquece o sentimento da dignidade e solenidade do governo e da pureza, plenitude e elevação da graça. É muito verdade que Deus reserva no seu governo o direito soberano de agir em paciência, longanimidade e misericórdia. Mas o exercício destes atributos em relação com o seu trono de governo nunca deve ser confundido com os atos incondicionais de pura e absoluta graça. O capítulo que temos perante nós é uma exposição do governo divino e contudo encontramos cláusulas como as seguintes Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim Como também confessarão que por terem contrariamente para comigo eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos Se então o seu coração incircunciso se humilhar e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade Também eu me lembrarei do meu conserto com Jacó e também do meu conserto com Isaac e também do meu conserto com Abraão me lembrarei E da terra me lembrarei e a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados sendo assolada por causa deles E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos E demais disto também estando eles na terra dos seus inimigos não os rejeitarei nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu conserto com eles Porque eu sou o Senhor seu Deus Antes por amor deles me lembrarei do conserto com seus antepassados que tirei da terra do Egito Perante os olhos das nações para lhe ser por Deus Eu sou o Senhor Encontramos nos versículos 40 ao 45 Esta passagem representa-nos Deus governando e respondendo em paciente misericórdia aos mais fracos suspiros de um coração quebrantado e penitente A história dos juízes e reis oferece numerosos exemplos do exercício deste bendito atributo do governo divino Repetidas vezes a alma do Senhor foi afligida por Israel Como se encontra em Juízes capítulo 10 verso 16 E lhes enviou o libertador após libertador Até que por fim não havia mais esperança E os justos direitos do seu trono exigiram a sua expulsão da terra que eram totalmente incapazes de possuir Consideremos a graça de Deus para com Israel Tudo isto é governo Porém dentro em pouco Israel entrará de posse da terra de Canaã em virtude da graça imutável Graça exercida em justiça divina pelo sangue da cruz Não será pelas obras da lei nem tampouco pelas instituições de uma economia evanescente Mas por aquela graça que reina pela justiça em nosso Senhor Jesus Cristo Pelo que nunca mais serão lançados fora da sua possessão Nenhum inimigo jamais os molestará Gozarão tranquilo repouso Protegidos pelo escudo do favor do Senhor O seu título de posse será de conformidade com a estabilidade eterna da graça divina E a eficácia do sangue do conserto eterno Serão salvos com uma eterna salvação Encontramos em Isaías capítulo 45 versículo 17 Que o Espírito de Deus nos conduza a uma compreensão mais profunda da verdade divina E nos conceda uma maior capacidade para julgar as coisas que diferem E conforme 2 Timóteo capítulo 2 versículo 5 Manejar bem a palavra da verdade Amém